O Leonardo aproveitou o Feirão do Emprego para se especializar. É que aqui também estão sendo oferecidos cursos profissionalizantes. Uma oportunidade para ele voltar ao mercado de trabalho. Eu vou fazer o curso para adquirir novos conhecimentos e atuar na nova área de mercado agora, né? Atendente de farmácia, né? Inclusive já tem até propostas já, só esperando para mim fazer a conclusão do curso, né? Essa é a 11ª edição do Feirão do Emprego, que oferece mais de 10 mil oportunidades de trabalho. A ação é promovida pelo governo do estado e acontece até sábado na Praça Cívica. Nós juntamos todas essas peças do governo, buscamos os empresários industriais para oferecer emprego. Nós temos aqui a oportunidade de 10 mil vagas de emprego, sendo que nós tivemos uma atenção especial também para com os deficientes que procuram emprego. É nessa sala aqui no Feirão do Emprego que muitos candidatos estão deixando, inclusive, o currículo. Ele chega por aqui e conversa com vocês das empresas, né, Sérgio? É verdade, é desse jeito. Já fazem uma triagem aqui na sala ao lado e quando chegam já para a gente poder ou já contratar ou dar uma analisada e ver se ele tem a disponibilidade para uma futura contratação. Quais critérios são analisados? A gente vê que tem muitos documentos por aqui, né? Então, né, hoje a gente tem que respeitar todas as normas da CLT e todas as convenções de sindicato. A gente está contratando até pessoas sem experiência, podendo ser o meu primeiro emprego. Estamos dando essa oportunidade para as pessoas aqui. O diferencial desse Feirão de Emprego é o apoio que a gente está dando à população. Então, se ela tem um problema de documentação, ela vai resolver o problema de documentação. Se ela tem uma dificuldade de fazer seu currículo, às vezes até de imprimir seu currículo, nós redigimos seu currículo, imprimimos para ela e temos 30 empresas fazendo entrevista aqui no local. Então, a pessoa pode conseguir vir aqui e voltar para a casa empregada. O Feirão também reúne programas sociais do governo do estado. Nós temos hoje aqui o programa Mães de Goiás. Já são mais de 114 mil mães em todo o estado beneficiadas por um programa. R$ 250,00 por mês, todo dia 10, onde essa mãe pode utilizar para compra de alimentos, de um medicamento, de um botijão de gás. Hoje, aqui na praça, até o dia 17, serão entregues 2 mil cartões de mães remanescentes que, por algum motivo, não buscaram esses cartões na secretaria. Nós estamos também hoje aqui entregando os kits do programa Aprendiz do Futuro, que é o nosso programa de aprendizagem juvenil. 1.250 novos jovens estão entrando no programa, vão totalizar 6.250 jovens que recebem um salário de R$ 569,00 por mês, mais um vale alimentação de R$ 150,00, mais um tablet e carteira assinada com todas as garantias da CLT. A Mariana, de 16 anos, é uma das contratadas pelo programa de aprendizagem de Goiás e garante que essa oportunidade veio em boa hora. É muito bom a gente ter o dinheiro da gente, a gente não precisar ficar perguntando papai e mãe, me dar R$ 2,00, a gente tem nosso dinheiro, a gente trabalha, estuda e consegue comprar nossas coisas e ainda ajudar em casa. Quem participa também pode fazer a emissão de documentos de registro civil e ter acesso a linhas de crédito a micro e pequenos empresários. A pessoa estando no Cadastro Único, tendo feito o curso, ele vai e recebe para o Parque do Goiás Fomento aqui o dinheiro até R$ 5.000,00, mas é de graça, para ele comprar o material, para ele iniciar a atividade dele. Então não é um dinheiro emprestado que ele vai ter que pagar. A pessoa estando no Cadastro Único, ele vai receber 100% daquele valor para ele começar a vida dele. E ele não vai ter que pagar juros, não vai ter que pagar parcelas, não vai ter nada. Ele vai trabalhar para organizar a vida dele e melhorar a vida dele dali para frente.